Lá Plataforma-se, uma trajetória em imagens. É sobre isso que eu vim falar aqui, na qualidade de artistas da performance e também de alguém que trabalha com documentação nesse campo da arte, nesse campo de pesquisa. Eu vim trocar com vocês um pouco sobre um trajeto, sobretudo realizado na última década, localizado de maneira específica nos encontros sobre o tema, sobre a arte da performance, em festivais, em seminários, em residências pelo Brasil. E trata-se, sobretudo, de conhecer um pouco de como isso foi forjado e de maneira muito informal, de maneira muito tranquila. Começo dizendo que a fotografia e performance, ela entrou de modo completamente casual. Não havia, em princípio, qualquer interesse da minha parte em me tornar alguém que trabalhasse com esse tipo de documentação. Eu realmente não tinha como me implicar por isso, uma vez que eu já me vi implicado por outras tantas coisas relacionadas à arte da performance. Quando eu comecei a fotografar, eu comecei a fotografar muito em função de um desejo interno, de uma possibilidade de documentar a geração da qual eu fazia e faço parte. Porque, num imaginário geral, as imagens que chegavam, as fotografias que chegavam, davam conta muito de períodos anteriores. E, sobretudo, de artistas de outros lugares, artistas estrangeiros, enfim, cuja distância, de alguma maneira ou de outra, fraturava qualquer tipo de possibilidade, de uma aproximação maior. E, ao mesmo tempo, apesar da enfermeridade, de tudo aquilo que compõe também o imaginário da idade da performance, eu comecei a me questionar se isso, em alguma medida, colaborava para que a difusão dessa linguagem, digamos assim, pudesse criar ou construir um lugar de abrangência. porque eu frequentava os lugares, eu ia aos eventos, aos encontros, em geral, seminários, residências, festivais, e eu notava uma lacuna nesse lugar. As pessoas, por razões muito próprias e óbvias, estavam mais preocupadas, assim como eu, também, em uma primeira medida, em acionar, em fazer a ação acontecer. Então, no primeiro momento, isso era muito distante. Eis que eu comecei a frequentar esses eventos com uma maquininha pequena, chamada máquina saboneteira, máquina compacta, com as máquinas que, hoje em dia, não se fabrica mais. E, em todo encontro que eu ia, que eu ia fazer a minha ação, eu procurava registrar também o que rolava no meu entorno. Porque isso ajudava, enfim, a depois criar uma trajetória, um percurso. Eu sentia muito, naquele momento, sobretudo no início da década, da década passada, da década de 10, que faltava a essa artista, da performance, um panorama, um panorama que pudesse criar uma narrativa mesmo, autoral. Digo, no sentido de compreensão daquilo que se fazia, do que se faz. É como quando a gente constrói um portfólio e, através do portfólio, a gente se conhece um pouco mais. Faz uso do portfólio enquanto um elemento que pesquisa, que observa o que se tem de lastro, mas, ao mesmo tempo, cria uma prospecção, algo para o portfólio, né? Então, eu fui percebendo que criar essa... poder fotografar as pessoas em ação era também a possibilidade de rever, revisitar essas pessoas, esses trabalhos, né? E que isso, de alguma maneira ou de outra, ajudava no percurso de cada um. Eu fui fazendo isso de maneira muito informal, como é próprio também da artista performance. A artista performance está sempre no movimento de contrapor, de escapar, né? De fugir, não só as definições, mas a qualquer coisa que, de alguma maneira ou de outra, cristalize a experiência da ação performática. No entanto, isso também serve como um expediente de autofagia para a própria área, né? Uma vez que, se não há documentação, só há um acontecimento, um fato que existiu in loco, naquele instante, naquele momento, e que, por conseguinte, só vai ser lembrado, né? Só vai ser trazido à tona por quem esteve ali, né? Então, criar uma documentação era, sobretudo naquele momento, também ter a pretensão de dar uma sobrevida a esses materiais. criar uma espécie de gordura para que isso tivesse uma duração um pouco maior, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar numa perspectiva de um arquivo, mais de um arquivo do que propriamente de um acervo. Porque, enfim, eu não tinha sequer uma estrutura, ainda não tenho uma estrutura de pensar que o que eu tenho, muito embora se constitua também enquanto acervo, mas, enfim, eu queria que funcionasse enquanto arquivo, ainda quero, porque percebo que o arquivamento, ele resulta numa constituição de uma interface onde o acesso a essa materialidade se torna mais corrente do que a ideia de acervo, né? Porque a ideia de acervo está mais ligada a uma coisa de preservação do patrimônio. O arquivo, ele tem trânsito, né? Ele é fluido, né? Então, a ideia também era criar esse arquivamento, e que, de alguma maneira ou de outra, eu pudesse, quando o UAU falar sobre performance por aí, pudesse exemplificar também com as imagens, né? Uma vez que, digamos assim, pedagogicamente falando, a gente se contamina mais, né? Se sente mais tomado ou aprende, né? Usando uma linguagem mais ortodoxa, a gente aprende mais sobre performance, vendo coisas da performance, né? E isso eu aprendi, inclusive, eu sempre digo isso para todo mundo, eu aprendi numa mesa que eu participei, certa vez, na cidade do México, e você tinha gerações naquela mesa de artistas mexicanas, e no momento em que cada um contava a sua história, logo referenciava a pessoa que estava ao lado, e essa pessoa era mais jovem que a outra, né? E até chegar, enfim, na pessoa mais velha ali da mesa, e a pessoa mais velha era o exemplar maior das demais pessoas, né? Ali sentadas, né? E cada uma falava isso, nossa, eu comecei a aprender sobre performance quando eu vi você fazer aquela performance X, Y e tal, e tudo mais. Então, a arte da performance é um lugar onde a gente aprende muito no momento que a gente vê como isso é feito. Porque, diferentemente do que acontece, às vezes, em outras linguagens, essa quantificação, ela é totalmente oposta, né? É como se a gente tivesse um hackeamento dos códigos. Então, não existe uma sequência, vamos dizer assim, de trabalhos, onde uma coisa remete à outra. Cada trabalho tem uma natureza muito própria, uma vez que a arte da performance trabalha aí, vamos dizer assim, com um aglomerado de experiências idiosincráticas, né? Então, assim, é aquela coisa, cada um é cada um, cada um vai ter um porquê de dizer determinada coisa, um porquê de afirmar um determinado tipo de ação. E, então, assim, existe um lugar de desdobramento, mas dentro da autoria, da poética, né? Muito específica daquele artista, daquela artista. Então, de alguma maneira ou de outra, a ideia era criar também, vamos dizer assim, um leque grande para aprender mais sobre performance. Para que eu pudesse aprender mais sobre performance, mas que eu pudesse também compartilhar disso com outras pessoas, dessa experiência de ter visto outras performances com outras pessoas e em outros lugares, em outros contextos completamente específicos e ao mesmo tempo dividir isso com quem bem quisesse, né? Pessoas que estão ligadas à arte da performance, pessoas que trabalham no campo da arte e educação e que, por conseguinte, querem, de repente, exemplificar, trazer outros artistas que estão, neste momento, fazendo coisas para além daqueles já muito conhecidos, que a gente já conhece, já muito se fala, as instituições já apoiam. Então, assim, que artistas são esses que estão aí ralando, fazendo uma série de coisas que são legais, que são bacanas, que são importantes, que estão marcando um tempo e, assim, é importante também porque a gente vai percebendo que algumas condições que são dadas nos fazem parecer, nos fazem semelhantes em alguns lugares desses processos de implicação com a performance. não digo na parte de concepção da obra, da ação artística, mas na condição com a qual se trabalha, uma vez que, historicamente, enfim, tem toda aquela coisa da performance e sua natureza selvagem, vamos dizer assim, essa coisa que sempre tentando escapar aquilo que poderia cristalizar demais. Então, assim, ter um documento fotográfico significava, naquele momento, no início da década, começar esse documento, começar a constituir isso, significava estabelecer um lugar de, digamos assim, de alocação para essa geração, para além das ações que essa geração, que essas artistas já faziam. Mas, sobretudo, assim, nossa, é possível criar uma linha do tempo de uma artista que está aqui agora em 2010, 2011, e uma vez que talvez eu fotografe essa mesma artista, a artista está aqui há alguns anos, enfim. Então, assim, era possível ir acompanhando alguns trabalhos, algumas pessoas, né, e ao assumir isso, se criava, vamos dizer assim, algo que com o qual não havia, vamos dizer assim, de maneira introdutória, maiores indicações sobre como fazer. Então, era como se fosse uma espécie de, daquela máxima, era tudo mato. Então, assim, a gente podia começar de onde a gente bem quisesse, desde que confiando na autenticidade, no propósito, na autodeterminação, ao querer muito fazer isso, e movido por essas intenções, por essa vontade muito grande que eu comecei a documentar e nunca mais parei. Eu fui documentando esses encontros todos e, como eu disse, eu comecei com equipamento muito básico, porque era o que eu tinha na época. Depois eu comprei uma câmera melhor, uma câmera semiprofissional, no entanto, não me senti seguro o suficiente para conseguir fotografar como eu gostaria, então, assim, interessava mais naquele momento estar de prontidão e usar do automático para fotografar. não era uma questão de eu poder compor com a imagem, compor outras coisas ou trazer outros elementos ali para aquele instante, como eu vim pensar depois, isso ocorreu depois, que composições são essas. Todavia, havia uma vontade muito grande de iniciar isso de alguma forma sem necessariamente ter as entraves ou passar pelas entraves de tudo aquilo que já envolve historicamente o lugar da fotografia, ou seja, ah, mas você tem que ter ou, né, um grande equipamento, né, a lente X, Y, as coisas que são realmente inacessíveis, por vezes muito caras, né, e aí a gente não consegue fazer de uma maneira que a gente gostaria porque ora a gente sente que a gente não tem o equipamento correspondente ao que a gente deseja, ora a gente pensa que o lugar para onde a gente vai escoar isso ninguém vai querer acessar, isso pode ser um material de completo desinteresse para as pessoas, então assim, como criar bases para que essa materialidade chegue a determinados lugares, né, então assim, é, eu vou fechar aqui essa introdução, essa longa introdução, porque essa introdução ela, ela existe dentro de um recorte bem breve, né, para contar um pouco sobre os porquês iniciais, né, de fotografar em performance. Quero aqui deixar ao final desse vídeo muitas perguntas e vacunas para que a gente possa depois num momento oportuno conversar de perto, quem sabe, e ao mesmo tempo poder partilhar isso em outros lugares, né, é importante encarar esse documento aqui audiovisual como de fato uma introdução, uma coceira, uma provocação para que mais pessoas possam vir a documentar em performance. A documentação, essa responsabilidade com a documentação, às vezes, parece algo sem muita importância, parece que é uma pressão de mercado e tudo mais, mas isso tem que ser importante antes de qualquer coisa para a gente, enquanto pessoas que pesquisam, pessoas que investigam esse campo também do saber, da experiência, e que, assim, a gente pode ter contato com isso mais vezes, né, é, grosso modo, existe também a possibilidade de se pensar que tem uma, tem aí no horizonte uma cadeia de serviços dentro da data da performance, né, e isso possibilita, inclusive, a chegada de mais pessoas, mais pessoas que venham trabalhar, mais trabalhadores da performance, para além da atuação necessariamente que faz referência a ação em si, a composição da ação, mas pensar que quando há um fotógrafo, uma fotógrafa, existe uma possibilidade de você chamar alguém para fazer a edição, a diagramação de um material, a edição de um vídeo, a edição fotográfica, uma publicação, seja ela impressa, seja ela digital, então assim, é um campo muito aberto, você pode trazer arquivistas, você pode trazer pessoas que trabalham com história, então assim, a gente abre mais esse campo, a gente deixa, deixa de fechar essa experiência no lugar, na pessoa da artista, então assim, a gente abre mais, então há muitas vantagens nesse sentido, de poder criar outras zonas de composição de trabalho, mais gente para se tornar aliada disso, mais gente para agregar o seu saber, a sua forma de trabalhar, então a gente sempre vai aprender mais, porque a gente vai trabalhar com mais gente de outros campos do conhecimento, do saber, da experiência, e digo isso porque isso tem muito a ver com a própria concepção da arte da performance, ela não é tão somente uma manifestação que nasce de pessoas que desejaram ser artistas ou são artistas, mas ela recebe pessoas de todos os campos do conhecimento, do saber, da experiência, então assim, é muito mais amplo do que a gente imagina, já se viu muito performance numa perspectiva multidisciplinar, já se viu muita performance numa perspectiva transdisciplinar, mas é preciso sempre lembrar que a performance é muito indisciplinar e por conseguinte muito indisciplinada também, isso não significa por exemplo que ela não possa contactar o mundo da fotografia, ela jamais vai se aprisionar por isso ou vai deixar de ser realizada em função disso, mas é preciso sempre saber, ter em conta de que a gente pode recorrer a esse expediente, não há nada que nos proíba de trabalhar com esses registros, é importante dizer isso, os registros têm muita importância, muita relevância, então, eu fui descobrindo isso, obviamente, de maneira gradativa e também na medida em que fui conhecendo outras artistas da performance, outras pessoas, outras organizadoras, outras pessoas que pensam e fazem a performance pelo Brasil afora e também nas vezes em que tive a oportunidade de sair do país e contactar outras realidades enfim, vizinhas e em outros lugares. Quero começar aqui a segunda parte indo direto agora ao assunto da La Plataformance que é uma plataforma que foi construída enquanto uma oficina em 2015, naquele momento eu fui contratado para dar essa oficina na oficina da Oswaldo de Andrade e naquele momento a Oswaldo contava com uma equipe muito forte, muito excelente enfim, para receber esse tipo de trabalho. aliás, a Oswaldo sempre foi ao meu ver um equipamento muito disponível nesse sentido. Acho que entre ano e sai ano você sempre tem pessoas muito interessadas em promover coisas nesse equipamento. Isso me pareceu um lugar muito próximo de quem queria experimentar trabalhos. e naquele ano não foi diferente como eu disse eu peguei uma grande equipe e tive muita felicidade era Celso Cury era Jaqueline Vasconcelos a Michelle e a Nina e a Jaque assim foi a Jaqueline Vasconcelos a Jaque foi a pessoa que fez essa interlocução trouxe a oficina e depois veio participar quando isso se tornou uma realidade enquanto uma plataforma de agenciamento em performance quando a plataforma se constituiu se configurou ganhou corpo e enfim começou a realizar uma série de coisas a própria Jaque enfim integrou e enfim isso foi maravilhoso e a gente contou na época assim com uma equipe de pelo menos uma dezena de pessoas e essa dezena de pessoas ajudou criou esse clima essa musculatura de colaboração direta e dessa plataforma nasceram práticas e modos e abordagens para se lidar com a performance e eu ali entrei na condição de um artista orientador e depois deixei de lado essa condição para ir fazer parte disso mais um artista entre outros artistas e aí naquele momento muito em razão de eu estar ali com a turma todas as quintas-feiras eu comecei a fotografá-los e e pensei poxa também estou montando um arquivo de imagens aqui então eu posso lidar com isso de certo modo de médio a longo prazo para além de um encontro de performance que é uma coisa muito de momento quando é uma residência tudo um pouco mais mas enfim eu ia ter uma oportunidade de meses de trabalho com aquelas pessoas e aquilo cresceu e aquilo enfim essa plataforma cresceu fez uma série de coisas ganhou prêmios ganhou subsídio para fazer mais coisas e ao mesmo tempo foi se se convertendo em uma outra estrutura inclusive para se adaptar aos novos tempos e ao mesmo tempo as saídas das pessoas que foram enfim fazer seus trabalhos em outras cidades em outros estados e por conseguinte em outros países e que aliás utilizam também até hoje de parte dessas abordagens cocriadas por elas mesmas em outros lugares em outros sítios o que é muito bonito que é muito gostoso de saber porque isso também é fruto de muito trabalho de muita entrega dessas uma dezena de pessoas que essas pessoas que fizeram parte da La Plataformance então dentro da La Plataformance a gente realizou uma série de encontros e esses encontros um dos esses encontros acontecia e acontece no viaduto do chá razão pela qual se chama chá de performance e o chá em si é uma atividade de performance muito rápida muito instantânea e serve também como uma espécie de lente de uma objetiva que dá aquela amplitude para você identificar fenômenos que acontecem no momento em que você tem pessoas transitando ali o viaduto do chá é um lugar muito povoado no centro de São Paulo são pessoas que vêm de muitas partes da cidade é um lugar de travessia e ao mesmo tempo você tem um lugar onde muitas coisas acontecem justamente por ser esse local de travessia então é sobre essas experiências que eu sobretudo o chá de performance também vou falar de outras aqui para contar outras curiosidades é só um breve recorte gente não vou conseguir realmente são muitos anos muitos anos de cobertura e imagem e esse trabalho especificamente trata somente da Lá Plataformas e sobretudo de alguns recortes da Lá Plataformas tem muitos artistas que vão ficar de fora porque enfim é um vídeo curto não tem como caber todo mundo a ideia inclusive é que esse vídeo sirva como um vídeo disparador para uma futura publicação que é essa que enfim eu estou me debruçando estou estudando isso construindo materialidade em edição e que se chama Lá Plataformas uma trajetória em imagens que é essa homônima aqui no vídeo então assim tudo isso para dizer que foi uma Lá Plataformas onde realmente eu consegui ter um tempo de permanência maior com os artistas da performance porque que acontece muitas vezes durante muito tempo até enfim coisas da década retrasada vamos dizer assim você tinha uma coisa que acontecia uma vez ou outra em determinado lugar e faltava uma sequência faltava uma sequência para essa artista se ver em sequência tendo uma frequência de trabalhos e ao mesmo tempo faltava também um convívio com isso além de ter uma trajetória para que cada artista enfim pudesse se observar numa linha temporal mas também faltava um convívio maior com os modos de se fazer com todas essas coisas então conviver com as pessoas da Lá Plataformas me deu uma possibilidade de acompanhar de maneira mais aproximada então assim eu consegui naquele momento ter um trabalho ter um trabalho muito muito arraigado nas conversas que eu tinha com essas pessoas antes do nosso encontro acontecer depois e os nossos encontros eram regados a performance todo encontro tinha performance então assim eram momentos muito ricos assim então assim eu conhecia de certa maneira ou eu tinha uma relação muito aproximada com a natureza que movia o trabalho de cada pessoa então isso me possibilitou construir uma imagem ao mesmo tempo que pudesse estar aliada ao trabalho da pessoa e não contra a pessoa mas poder enfim fazer daquela materialidade um lugar de observação para essa artista para que essa artista pudesse por sua vez se ver em processo de constituição de elaboração então eu fiquei muito feliz em função desse cotidiano quando a gente começou a criar o chat de performance quando a gente começou a brilhar isso a mexer nisso aí aparecendo uma série de coisas assim muito próprias e que tem a ver com o próprio veaduto do chá suas particularidades e tal e tudo mais as famosas tretas do veaduto do chá quais tretas seriam essas as tretas com a polícia que está ali a guarda civil metropolitana que tem aí tem as câmeras em seu favor e que aí quando notam uma coisa esquisita chega lá e começa aquele processo de começar uma conversa o porquê disso o porquê que está aqui pode atrapalhar a passagem e tal e tudo mais até momentos em que a própria guarda interfere no sentido de interromper porque como já aconteceu por exemplo essa artista corria um risco iminente de ser agredida por exemplo pelo público isso existiu então eu vou começar aqui inclusive por esse exemplar e vou falar da Jaque Vasconcelos em alguns momentos aqui da minha fala vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aí na tela a imagem a qual eu me refiro e Jaque Vasconcelos foi fazer o chat performance no viaduto na parte baixa do viaduto e portanto eu estava na parte de cima do viaduto o que pra mim mesmo a gente estando em equipe dá uma certa ansiedade uma certa preocupação porque você não sabe o que pode acontecer lá embaixo e existe uma distância entre você que está ali com a câmera e você e quem está lá embaixo até você correr se for uma situação mais emergente de emergência então assim é mais complicado é mais difícil então o que acontece a Jaque começou a sofrer ofensas lá em cima as pessoas começaram a aglomerar no parapeto e xingá-la no momento que ela fazia ação e eu estava fotografando também estava filmando como eu sempre faço eu sempre fotografo eu sempre filmo eu não vou falar hoje aqui de vídeo eu vou falar de foto porque enfim o recorte é esse mas enfim enquanto eu fotografava enquanto eu filmava tudo as pessoas ofendendo muito e tal e tudo mais e no momento que eu desci um dos guardas chegava e falava assim olha eles vão começar a atirar coisas porque eles atiram tem gente que para aqui só para ficar atirando coisas e pessoas que passam lá embaixo e eu falei poxa mas ela está fazendo uma ação praticamente pagada imóvel aí eles disseram mas eles estão se sentindo ofendidos com isso então assim vocês vão ter que resolver isso e essa ação durou um tempo mas aí enfim a aglomeração a quantidade de ofensas ali em cima as pessoas ofenderam a Jaque de maneira muito foi uma coisa pesada bruta muito bruta assim e aí em função desse bruto houve o gesto abrupto do guarda do guarda municipal que foi lá e interrompeu e talvez ele estivesse inclusive na razão dele interromper porque enfim a questão de preservação também ali da vida e confesso que me deu um alívio e isso aconteceu eu estou dizendo isso e isso é um contrassenso porque você em performance você vai fazer e você tem que confiar no artista mas justamente a performance deixa esse dilema para a gente que está ali com a lente na mão a gente segue com a imagem ou a gente paralisa o que é que a gente faz enquanto a Jaque por exemplo fazia ação lá embaixo eu alternava entre filmar e depois correr lá para baixo para saber como as coisas estavam e isso me dava um certo desgaste assim emocional e estou dizendo isso para você que está aqui assistindo porque nunca faça isso abandone sua câmera abandone o que você tiver que abandonar eu já fiz isso em algumas ocasiões já fiz isso com o artista da performance quando eu senti que essa artista estava ameaçada eu deixei de lado a imagem para salvaguardar o lugar de vida dessa pessoa e isso é o que mais importa esses dilemas que dizem respeito ao lugar dessa artista isso nos atinge no lugar da ética e que realmente não dá tempo e a gente não pode ter esse tempo de pensar se estamos sendo invasivos ou não com o trabalho dessa pessoa a gente tem que salvaguardar essa pessoa então isso também é um dilema dentro da fotografia tem pessoas por exemplo que documentam acidentes mas que poderiam ajudar no momento que estão documentando e ao passo que a gente sabe disso porque essas imagens existem então assim é um paradoxo por outro lado há muito que eu não que eu não penso mais sobre isso simplesmente se eu sinto o perigo iminente não me importa interromper ah mas a estética a poética a vida está ali e aí em razão disso a fotografia ela é secundária terciária ela fica pra depois é pra além disso é e tô falando isso amplamente né mas pra além disso eu gostaria também de citar por exemplo trabalhos que foram feitos por exemplo no chá de performance mas que também por exemplo se estruturam num lugar por exemplo de grandes configurações visuais né em que é a gente tem que estar atento no momento que está ali diante da objetiva diante da lente a gente tem que estar atento ao todo né a uma questão panorâmica em razão disso que eu mostro aqui exigo aqui a performance de Márcio Vasconcelos espante-me e Márcio cria essa estrutura como vocês podem ver que é uma estrutura visual de grandes proporções e aí ao mesmo tempo mais uma vez né você tinha a questão da polícia ali no entorno e a imagem né puxa o policial vai descer vai interromper não vai felizmente a polícia só passou só circulou do entorno do Márcio mas enfim foi um momento de um pouco de tensão porque muito embora não 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 tivesse qualquer tipo de indício que pudesse desabilitá-lo com relação a realização daquilo né mas a gente nunca sabe o que se passa na cabeçaria né porque as pessoas enfim a gente já já aguenta muito né da voz social da voz cruel dessa voz mais bruta que dirá dos pensamentos né a gente não sabe como as pessoas pensam sobre determinadas coisas enfim como elas criam suas argumentações como elas têm essas visões né visões internas digo eu as externas né tão gostas então ali por exemplo é um trabalho que para além de de centrar na coisa do corpo desse artista era também abrir essa lente para uma configuração que eu diria maior né esse esse desenho esse desenho mais amplo das coisas da vida né e e aí nesse sentido o que eu acho curioso é que esse desenho esse desenho amplo é o que complementa também o trabalho daquela artista porque aquela artista não se resume a construir vamos dizer assim uma ação performática mas é uma ação que de certa maneira está apoiada também naquilo que acontece no entorno esses elementos do entorno são os mesmos que me levam a trazer aqui para vocês a compartilhar com vocês uma ação também que lidava também com uma série de objetos e resíduos né e que é que de alguma maneira ou de outra disparam em quem fotografa a necessidade de acompanhar ao longo de um tempo esse residual é como se não só novamente o corpo daquele artista daquela artista importa mas importa também tudo que compõe aquela ação né tudo em tudo e aí trago aqui o trabalho do Alexandre Angeli é tem uma sequência que vai passar agora e aí assim o interessante é que ao observar se vocês notarem aí vocês vão perceber que essa ação começa de maneira assim gradativa né ele vai compondo vai criando ali uma série de de elementos que ele vai usar depois e tudo isso deve ser registrado tudo isso tem que entrar porque tudo isso compõe no momento que a pessoa chega e já começa a se acionar tudo vale né então essa sequência atesta um pouco o tamanho dessa ação como ela como ela se desdobra né além disso trago aqui também uma outra ação que faz uma conexão com essa também novamente né pensando os elementos que estão no entorno que a ação de Cláudia Paim onde ela faz uso desses manequins e ela compõe uma ação junto desses manequins então gradativamente ela vai se movimentando e vai criando situações né vamos dizer assim de interlocução ali entre as pessoas e manequins e tudo mais e ao mesmo tempo era necessário incluir vamos dizer assim nesse quadro né nesse recorte fotográfico a presença né era tão importante quanto a ação que ela propunha né ela inclusive na época ela fez muita questão mesmo ela disse não precisa muito daí essa quantidade de manequins esses manequins vão estar comigo o tempo todo e tal e tudo mais então assim tudo isso pra dizer que o entorno importa muito um outro entorno que aliás é interessante de se pensar quando a gente fotografa é aquele entorno que ele é contínuo que quando a ação acontece e a ação está dentro de um lugar de itinerância isso nos obriga a itinerar também né razão pela qual eu trago aqui a performance da Leia Moraes em que ela corre ali pelo 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 bem adulto e atravessa a rua né segue correndo uma espécie de Cooper e aí né depois de uma certa aceleração da corrida ela ela para e pede pra que as pessoas toquem o peito né ela pega a mão das pessoas e coloca no peito dela pra que as pessoas percebam a batida do coração porque Leia trabalha muito muito alinhada com as questões do coração trabalha muito bonito e aí essa coisa das pessoas pararem pra verificar o batimento cardíaco dela no momento que ela correu demais e tal então assim e o fotógrafo vai atrás esse fotógrafo vai com o coração batendo forte batendo em sequência né enfim são esses os exemplos que eu queria dar dentro daquilo que se conhece como chat performance quero finalizar aqui essa breve conversa dizendo que não existe uma 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 fórmula como se pensa pra se fotografar performance a gente se descobre fotografando isso é no momento que a gente fotografa hoje sobretudo dentro dessa era digital a gente tem que pensar que tem outras tantas pessoas que vão querer fotografar junto com a gente e eu já tive todo tipo de reação com relação a isso uma coisa que eu faço hoje em dia é não me preocupar mais quem quiser registrar as pessoas têm seus gadgets seus aparelhos então usam como bem entendem eu não posso lidar com isso eu acho que é de cada um cada um né eu procuro em princípio trabalhar de maneira afastada dessa artista e vez ou outra dou uns botes e saio me aproximo tiro e saio e fico em posição mais passiva às vezes até descomo um pouco a câmera pra não criar aquela situação de nossa estamos vendo determinada coisa eu fico um pouco na informalidade já fiz o exercício por exemplo de comprar um equipamento por exemplo uma objetiva fixa eu tenho uma lente por exemplo 24mm que é uma lente fixa então você ela serve muito para essa coisa de fotografia de rua enfim ela captura a imagem de uma maneira ampla um recorte amplo mas ao mesmo tempo justamente por não ter o ajuste de aproximação de zoom essas coisas todas você vai em cima então também é um exercício que eu tenho feito também no sentido de trazer isso para este bote fotográfico então ao invés de trabalhar numa perspectiva de ajustar o foco de eu ir lá e sair ir lá e sair com o foco fixo com o lente fixa é uma maneira também de eu ficar mais perto não deixar de lado não me abster desse fenômeno que é a performance quero dizer que essa conversa vai longe quero só finalizar com enfim com algumas publicações de pessoas muito amigas que guardam tremendo carinho e que eu conheci no mundo da performance que trabalham com isso trouxe aqui uma publicação importantíssima chamada Fissura que pertence ao Antônio Juárez fotógrafo mexicano uma pessoa assim né e que fotografou uma geração toda de artistas da performance do mundo todo quando esses artistas foram ao México Antônio também e fotografado muita coisa fora do México pelo mundo inteiro fotógrafo longevo assim foi a primeira pessoa que me disse assim olha faça uma publicação porque a publicação você vai conseguir organizar isso da melhor forma então assim minha gratidão interna por conhecer essa pessoa muito especial de ter me encontrado muitas vezes na minha vida obrigado Antônio então assim recomendo isso pra todo mundo Fissura tem esse trabalho chamado Double Exposures Exposures ou Exposições Duplas Performance na Fotografia Fotografia na Performance do Manuel Vazon também grande artista grande amigo grande tudo figuraço Manuel assim nasceu na Itália vive na Inglaterra tem um trabalho maravilhoso de pensar a fotografia de performance enquanto metalinguagem assim foi muito longe também realizou essas duas construiu essas duas publicações essas aqui na Encounters ou no Encontros muito linda trabalho lindo e também vai pra além da questão do registro fala sobre metalinguagem em performance tive a oportunidade de fazer uma residência artística com o Manuel pela La Plataformance e aí pudermos enfim dialogar mais sobre isso e queria trazer também assim talvez o fotógrafo enfim 30 anos de fotografia Bob Raymond né aqui nesse livro né Missivas do Outro Mundo né 30 anos de performance de fotografia de Bob Raymond quem Bob Raymond infelizmente apareceu em 2012 começou a fotografar nos anos 70 com o Mobius Group né esse agrupamento de artistas da performance que existe nos Estados Unidos e que hoje é tocado ali por uma dezena de artistas e tem ali enquanto cabeça uma artista gigantesca né a bruxona da performance a Merlin Arson e Merlin trouxe esse livro que é um livro uma espécie coletânea de Bob Raymond que por sinal foi o seu companheiro né é o seu companheiro de vida enfim e aí muito emocionante quando ela trouxe isso e ela falou sobre o trabalho e depois vendo o livro então assim é muito bacana saber que isso existe saber que pessoas se lembram sobre isso e que pensam também em outras possibilidades de performance e suportes enfim pensam essa linguagem num outro lugar para finalizar quero falar desta imagem esta imagem foi realizada por Germania Heid guardem em mente Germania Heid e Germania fez uma imagem em que eu saltava sobre a massa foi por conta desta imagem que eu me apaixonei por fotografia em performance essa imagem deu pra mim um lugar de poder vislumbrar o voo foi por essa imagem que eu descobri que eu não era capaz de voar mesmo não tendo as asas então a fotografia me deu isso eu falei assim nossa a fotografia tem essa essa força e eu sempre agradeço a Germania por isso porque ela me abriu os olhos nesse lugar a Germania é uma fotógrafa enfim é uma artista de muitos lugares mas enfim da dança tudo e ela fotografa muitos outros artistas e manifestações e fiquei muito emocionado muito tocado quando ela fez isso assim obrigado eu sempre preciso lembrar disso e por último eu queria falar que mais pessoas mais mulheres mais pessoas precisam realmente compor esse mundo da performance da fotografia queria citar aqui Clarice Tarran artista fotógrafa que vem nos últimos anos compondo um acervo gigante no Rio de Janeiro e e mais pessoas precisam vir precisam somar com Germania com Clarice enfim pensar e repensar a fotografia em outros lugares em outros formatos é é isso gente é muita coisa quero deixar aqui a possibilidade de um novo encontro e e deixo essa essas reticências aqui muito obrigado de um novo encontro que vem nos últimos anos